Fala galera do Youtube, mais um vídeo na tropa de exploração. Eu tô atrasado um pouquinho, mas cá estou eu pra comentar o episódio 8 da 4ª temporada de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. Mas antes disso, já deixa o like aí pra fortalecer e me incentivar a postar mais vídeos sobre Shingeki aqui no canal. Então vamos lá. O episódio já começa trolando geral, porque teve gente que achou que o Reiner ia ser brabo e ia tirar um disputado x1 com o Eren. Até eu pensei nisso. Isso. Teve gente que até teorizou que o blindado do Reiner tava diferente e aquilo poderia dar uma vantagem pra ele. Sendo que na minha opinião, era visível como o Reiner tava todo acabado. E bem, o tal x1 acabou rapidão, já que o Eren só precisou de um socão pra deixar o Reiner no chão. Logo após isso, o Eren fala que tá sem força e sai do Titan. Ele manda um até a próxima pro Reiner e fala que não vai poder fazer o favor de matar ele ainda. Aí a Mikasa leva ele embora e o Eren deixa o blindado e o mandíbula pra trás. A tropa de exploração se une e também recuam com o objetivo de voltar pra Parades. Mas a Gabi vendo que eles vão embora, fica full pistola e corre atrás deles com uma arma na mão. E o Falcon corre atrás dela. É importante te lembrar do nome do episódio, que se chama Bala da Morte. Depois da abertura, a gente vê o Armin estendendo a mão pro Eren e a Mikasa quando eles chegam no dirigível. Assim que o Eren entra, o Levi já vai repreendendo ele pelas besteiras que o Eren fez, né? O Levi vai chamar a cara do Eren de bola e mete uma bicuda. Depois manda a galera prender o nosso protagonista. Aí o Eren fala que não interessa e que tudo aconteceu como ele escreveu nas cartas. O Levi fala que tem algo errado no olhar do Eren e não esperava aquilo dele. Mas ele admite que saiu tudo como previsto. A gente vê o Jean e um cara que parece que era da quarnição. E até fala que agora ele não é nada mais do que um recruta da tropa de exploração. O Jean, com a ajuda dele, entra no dirigível e encontra a Sasha e o Kony. Eles lamentam algumas mortes, mas tem uma galera que comemora dizendo que fizeram mais danos ao inimigo e que foi uma grande vitória. O Jean demonstra satisfação e pergunta por quanto tempo vão precisar fazer aquilo e matar pessoas. Aí tem uma cena que eu já senti uma coisa, cara. Que é o Kony falando pro Jean e a Sasha que eles são especiais. Maldita Isayama. Calma que a gente já vai chegar nessa parte. Aí a gente vê o Falco finalmente alcançando a Gabi e tentando fazer ela desistir de fazer qualquer besteira. Mas aí a Gabi começa a falar dos amigos e pessoas próximas a ela que foram mortos pela tropa do meu canal. Além do que ela passou por ser o Diana. E cara, digamos assim, que eu entendo a personagem. Não acho certo o que a personagem fez depois. Mas acho que é bizarro a galera odia a Gabi e adora o Eren. Visto que eles são até que bem parecidos. Mas acho que isso acaba acontecendo pelo Eren ser protagonista e a gente ter mais tempo de tela dele. O Falco fala que isso tá acontecendo porque os malianos atacaram primeiro. Aí a Gabi responde se o Falco viu isso e ele responde que não. E ela fala, nem eu. Aí ela sai correndo e dá um tiro na cara de um cara lá da tropa de exploração. Ela pega o aparelho lá que eu esqueci o nome e decide subir. O Falco tenta impedir ela, mas a guria tá com uma forte sede de vingança. Aí o que parece, ela seria capaz até de morrer desde que ela pudesse matar alguém da tropa do meu canal. O irmão do Falco aparece ao mesmo tempo que a Gabi se despede do Falco e começa a subir para a aeronave. Mas o Falco acaba subindo com ela e quando perguntado o motivo, ele fala que é ele quem vai dar o Yoroi no Kyojin. Ou melhor, o titã blindado. Eles chegam ao dirigível e a Sasha ouve um barulho. O Jean pede pro pessoal fazer silêncio, mas ele não obedece. O Cunha fala que o senhor de antes ainda não subiu, o que deixa o Jean um pouco confuso. E é nesse momento complicado que a Gabi desgranhada aparece ali dentro e senta o dedo no gatilho. A famosa bala da morte sai e vai em direção a Sasha, numa velocidade absurda, atingindo o Enchei. Ai cara... A Gabi se prepara pra tirar de novo, enquanto membro da tropa também. O Falco salva a Gabi de ser atingida, mas a galera de parada está furiosa e espanca tanto a Gabi quanto o Falco. A gente vê o Cunha chamando a Sasha, tentando manter ela acordada. Ela fala a palavra sobre comida e fala a palavra carne. Nem morrendo a garota batata deixa de pensar em comida. Se não me engano, o Flock fala em atirar a Gabi e o Falco de fora do dirigível. Mas o Jean é contra essa ideia. Ele até fala que aquilo não iria acabar com as mortes. Em uma cena seguinte, vemos a Pique falando ao Magafe que ela se lembrou que já havia visto aquele soldado que colocou ela e o porco naquele buraco. Antes, ao que foi dito, esse soldado estava no primeiro navio enviado pra Paradis. Lembra? Foi até dito que o navio sumiu. A Pique fala que o que entregou o soldado foi a barba que não combinava. Ironicamente, vemos esse mesmo soldado, quer dizer, soldada, no dirigível do pessoal de Paradis. E o Levi fala pra ela tirar aquele troço do rosto. E ela fala que achava que ela tinha ficado popular com aquilo. A gente vê a Gabi gritando e falando que eles, os verdadeiros eudianos, iam acabar com eles, com a galera de Paradis. Que eles tinham herdado a determinação de Zika e tudo mais. E que o líder dele devia ser avisado daquilo quando ela e o Falco morressem. Aí o pessoal da divisão de reconhecimento, eu tenho que usar esse termo, a dublagem de Shinky que sabotou meu canal. Mas enfim, eles levam a Gabi pra se encontrar com o tal líder deles. Numa cena rápida, a Pique explica pra Maga que ela reconheceu o soldado por ser alguém por quem ela tinha um interesse pessoal. E que era uma seguidora de Zeke. E é nesse momento que a Gabi e o Falco são mostrados se encontrando com o próprio Zeke. A Gabi e o Falco ficam confusos. E a Gabi perguntam se ele tá sendo mantido prisioneiro e tal. A galera fica sabendo que Sasha, fica sabendo nada da Sasha e tudo mais. E a My House e o Aruminho vão ver como ela tá no mesmo momento em que a Ranji chega e pergunta pro Zeke e Jäger. Se tudo que eles fizeram foi de acordo com o plano. Ele fala que foi tudo bem, mas que tiveram alguns erros de cálculos. E ao que parece, o Mandíbula e o Carroceiro não deveriam ter aparecido. Se o plano tivesse funcionado perfeitamente. A gente vê que o maldito do Zeke tava fingindo naquela batalha. E ele tá ligado com a tropa de exploração, sabe-se lá desde quando. E o Levi também tava fingindo. O Zeke fala até que o Levi quase não se segurou e matou ele mesmo, né? E o Eren fala do que aconteceu e que eles devem ter ganhado tempo. E Ranji complementa se é tempo até o mundo inteiro se colocar contra parades. Ela fala também que o Eren foi teimoso e se colocou como refém do inimigo e deixou ele sem escolha. E que agora eles perderam a confiança no Eren. O Zeke fala que pelo menos agora eles tem um membro da família real e o poder do fundador. E fala sobre levar Eldia à liberdade. Aí nesse momento eu fiquei mal confuso e pasmo com tudo que tava acontecendo. E aí o Connie chega pra falar que a Sasha morreu. Infelizmente eu tomei esse spoiler e eu não sei como poderia ter sido minha reação se eu não soubesse. Mas ainda assim eu senti tristeza. A Mikasa e o Armin tentam desesperadamente acordar a garota batata. Mas no fim é tudo em vão. O Eren pergunta o que ela falou antes de morrer. E o Connie fala que ela disse carne. E nesse momento eu não entendi muito bem. Mas o Eren sorriu. Se ele fez isso o maluco deve estar bem doentinho da mente nesse momento. Porque meu irmão. Temos o meio flashback do dia que ela roubou carne. Naquela época que o Titã Colossal ainda perseguia eles. Aí volta. E a gente vê que o Eren sentiu sim alguma coisa. E falam pra ele que isso foi culpa dele por ter envolvido o reconhecido. Eu me recuso a usar esse termo. Foi culpa dele por ter envolvido a tropa de exploração. Isso. Mano, meu irmão cara. Que episódio pesado. O que você quer fazer comigo sem o Izayama? Essa parte da história tá me deixando com diversas emoções diferentes em cada episódio que eu assisto. Eu realmente tô bastante ansioso pra ver o que vai dar nos próximos episódios. Mas e você? O que achou? Quem leu o mangá? O episódio foi superior ou inferior às suas expectativas? Bem. Basicamente é isso. Compartilha o vídeo pra quem acompanha o Shingeki que talvez não pegou todos os detalhes do episódio. Se inscreve no canal se inscreve de paraquedas. Obrigado por ver até aqui e até a próxima.